Um outro modelo que vale a pena ser mostrado, também, é o novo BMW 435i Coupé, preparado pela M Performance. É o tal do BMW Série M, né? M, essa letrinha que transforma todos os carros da marca em super esportivos. Então vamos dar uma voltinha, tem gente lá dentro do carro, porque, como eu já disse, é difícil você pegar um carro para filmar direito aqui no salão, dá muito trabalho. No Auto News, no nosso programa, você vai ver com mais tranquilidade as matérias. Esses vídeos aqui, realmente, eles são só para atiçar a sua curiosidade de ver essas máquinas depois. Muito top esse carro, é um carro de alta performance, tem 306 cavalos, nem é tanto assim, né? A gente vê carro aqui com 400, 500 cavalos, mas ele tem uma aceleração impressionante e a máxima dele é limitada eletronicamente em 250 km por hora, para ir de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Um carro muito bonito mesmo. Detalhes aqui da carroceria, essas listrinhas aqui. Vamos entrar aqui, o cara está aí dentro, mas que se dane. Para a gente ter uma ideia aqui um pouco do interior. Está lá um alemão, opa, vai sair e não saiu. Ficou lá também, tá? Está aí. BMW 435i Coupé, preparado pela M Performance. É o Auto News em mais um de seus vídeos curtos. Um abraço, valeu!